Existem milhões que começaram a despertar para o seu verdadeiro potencial, aprendendo que somos seres criadores eternos que podemos criar qualquer coisa que possamos imaginar. Mas como passamos esse conhecimento recém-descoberto para nossos filhos? Imagine como teria sido a vida crescendo com esse tipo de informação! Então, aqui estão 7 coisas que você pode fazer para incentivar seu filho a alcançar todo o seu potencial como seres infinitos e divinos que são. 1. Nenhum sonho é grande demais, com frequência, quando adultos, permitimos que a praticidade determine a probabilidade de nossos sonhos se tornarem realidade. Quando na realidade não há limites para o que podemos alcançar, quando temos certeza de que podemos manifestá-lo. Somente quando permitimos que surjam dúvidas e medos da incerteza é que diminuímos nosso tremendo poder criador. Imagine o quanto poderíamos realizar se focássemos toda a nossa atenção em acreditar em nós mesmos, em nossos sonhos. 2. As crianças são incrivelmente receptivas e absorvem as informações que recebem como uma esponja. Com apenas 3 ou 4 anos de idade, as crianças podem começar a ser introduzidas nessa ideia, para promover a capacidade natural que as crianças têm de sonhar sem limitações. 2. Ensine-os que seus pensamentos criam sua realidade, independentemente de quão jovens ou velhos somos, cada um de nós cria nossa realidade através de nossos pensamentos. O universo não responde às nossas palavras, nem mesmo aos nossos desejos, responde à vibração que continuamente emitimos através de nosso foco, nossos sentimentos e emoções. As crianças que aprendem isso desde tenra idade, podem começar a criar deliberadamente sua realidade, em vez de permitir que as experiências em sua vida governem como se sentem. Quando cada um de nós recupera o poder de nosso foco, e começa a usá-lo a nosso favor, em vez de uma resposta brusca ao que estamos criando subconscientemente, começamos a criar deliberadamente a vida que queremos viver. 3. Concentre-se nos aspectos positivos da vida, com muita frequência, permitimos que as experiências negativas em nossa vida se tornem nosso foco mais dominante. O que focamos sempre se expandirá. Muitas vezes, sem saber, permitimos que os problemas de nossa vida se expandam através de nosso foco. Se pudéssemos encontrar as coisas nas quais poderíamos apreciar e desfrutar para nos tornar nosso foco, todo mundo começaria a mudar dramaticamente. Ensinar as crianças a mudar o foco para os aspectos positivos de sua vida, é uma das lições mais valiosas que poderíamos lhes ensinar. 4. Ensine-os através de suas ações, as palavras raramente ensinam, todos aprendemos melhor com nossas experiências e com as experiências dos outros. As crianças olham para seus pais, entes queridos e cuidadores, mais do que qualquer outra pessoa para imitar. Dê o exemplo do ser divino que você é, através de suas ações. Cada um de nós tem experiências que não gostamos ou odiamos, mas não é o que acontece conosco, é como reagimos a elas que determina como nossas vidas se desenrolam. Seja a pessoa que você quer que seu filho se torne. Pois é através da sua luz que eles podem encontrar os seus. 5. Incentiva-os a seguir suas paixões e cultivar sua criatividade, como seria nosso mundo se todos seguíssemos nossas paixões, em vez do que fazia sentido em um mundo lógico. Os dons e paixões com os quais nascemos, foram destinados a ser uma bússola para ajudar a guiar-nos para uma vida que mais nos agradou. Os sonhos que cada um de nós realizou quando crianças pequenas, desaparece quando nos depariam com a realidade da vida. Existem alguns que sinceramente seguiram suas paixões e são cumpridos pelo trabalho que realizam. Eles amam a vida que levam. Instale isso em seus filhos desde tenra idade e não permita que a praticidade de um sonho se torne realidade dite se uma criança deve perseguir o que ama. Encontrar as coisas que você mais ama na vida é um verdadeiro tesouro que deve ser cultivado e incentivado, independentemente do que a mente lógica diz. 6. Incentive sua curiosidade natural. As crianças são naturalmente curiosas, encontram intriga e interesse nos lugares mais obscuros. Coisas que os adultos geralmente ignoram, as crianças pequenas sabem por si mesmas saborear nelas. A sensação de grama entre os dedos dos pés, uma lagarta avançando ao longo do caminho, uma colher e seus muitos usos. As crianças inatamente sabem como saborear as pequenas coisas. Eles instintivamente procuram a beleza que nos rodeia. Eles estão aprendendo o funcionamento de um mundo novo e, no entanto, não se esqueceram dos verdadeiros tesouros da vida, ao explorar a magnificência que existe aqui para todos nós apreciarmos. 7. O mais importante é, ajudá-los a permanecer conectados à sua intuição. Todos nascemos com a capacidade de nos conectar com os reinos mais elevados, de receber orientação interior e confiar em nossa intuição. No entanto, muitas vezes nos tornamos tão dependentes de nossos cinco sentidos físicos que permitimos a capacidade de conectar-se à atrofia. Ele nunca desaparece realmente, mas é como um músculo subutilizado que pode murchar. As crianças têm uma capacidade inata de se conectar e, quando são incentivadas a usar sua intuição e confiar mais nela, a capacidade cresce e se transforma em uma ferramenta profunda que pode alterar o curso da vida de muitas maneiras impactantes e benéficas. As crianças costumam ver reinos que os adultos raramente conseguem detectar. Se eles não estiverem convencidos de que são apenas imaginações, desenvolverão ainda mais a capacidade, em vez de perdê-la. Incentive seus filhos a usarem esses dons inatos com os quais nasceram. Há tantas coisas que podemos aprender com nossos filhos que, durante anos, foram desacreditados. As crianças conhecem inatamente as verdades universais que muitos adultos esqueceram. Dê a seus filhos o maior presente, permitindo que eles cresçam de uma maneira única e inspirando-os a seguir seus sonhos e desejos. As dúvidas dos outros esmagaram tantos sonhos. Seja o vento sob as asas do seu filho e ajude-o a voar além da praticidade da vida cotidiana. Em amor e luz, somos seus guias angélicos. Amém. Legenda Adriana Zanotto